Então vamos lá, eu pus né, já a pecinha e agora vou dar continuidade, foi tranquila, ok? Dando a continuidade, então vamos colocar a primeira peça que é o adaptador, ok? Esse daqui é o adaptador, aqui a gente já pode fazer um teste, observa bem, não sei se dá para visualizar, mas a imagem lá embaixo já está aparecendo, porque esse ponto de luz meio azulado, então a ótica está montada correta, já é o primeiro teste que você pode fazer sem os equipamentos existentes, né? Bom pessoal, eu montei, ok? Mas como o senhor montou? Lembra da primeira aula, a desmontagem? Aí eu coloquei lá dentro da pasta, né, sequencial e fiz a sequência ao contrário, né? Eu tirei essa peça, pus ela em primeiro lugar, tirei a segunda, a terceira, a quarta, depois eu fiz o processo invertido, está montado, coloquei uma pequena vedação aqui, os parafusos, né, no caso dessa ótica aqui o cliente não aceitou, né, ele está com muita pressa e não imagina que essas peças são importadas. Eu fiz o pedido, tivemos um problema nos correios, porém o cliente não aceitou. Vocês lembram que todos os parafusos estavam com problema, estavam faltando alguns parafusos, ok? Foi feito o pedido desses parafusos, como o cliente não aceitou, infelizmente não deu para colocar os parafusos, porque eu levei ele no mecânico, né, na tornearia, fizeram o furo, a rosca, preparada para outros parafusos, que não são standard, com 0,02 milímetros de diâmetro a mais. Esses parafusos não chegaram ainda, o cliente não aceitou, então a ótica está montada sem os devidos parafusos. Algumas rodelens trincadas, né, no processo de retirada, obviamente, como ela já está trincada, ela trincou mais ainda, né, infelizmente, aqui dá para perceber, né, a imagem lá no fundo, ó, que vocês verem, né, olha lá, está lá branquinha, aquele ponto branco ali, é a imagem, perfeito? Ela está do jeito que veio, porém, com um pouquinho mais de deficiência, né, porque na retirada dessas rodelens, o trinco aumentou um pouquinho mais, elas estavam travadas, eu tive que bater, conforme o vídeo que eu encaminhei, mas está aí, ela está montada, e eu vou embalar ela e encaminhar para os correios de volta ao cliente.